O Centro de Convivência e Cidadania Dr. Cojun Yamaki promoveu o curso de produção de remédios caseiros em parceria com a FETAGRI. Veja a matéria a seguir. O Centro de Convivência e Cidadania Dr. Cojun Yamaki voltou a realizar os cursos de capacitação para seus beneficiários. No mês de julho próximo passado, a diretora Adélia Genka, em contato com a diretora da FETAGRI, Thaisa Daiane da Silva, conseguiu agendar um curso especial de produção de remédios caseiros. Entre os alunos participantes esteve o empresário aposentado Jorge Itacau. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Sônia, a nossa professora, e em segundo lugar, a Adélia, que me convidou para participar desse concurso, aliás, nesse curso de medicamentos. E eu gostei muito, aprendi muitas coisas e foi maravilhoso. Principalmente os colegas do curso, foi maravilhosamente bem, me atendeu muito bem e deixei muito feliz por todas elas e eu agradeço a elas também para que a amizade que nós fizemos aqui permanece permanentemente. Ok? Muito obrigado, tá? A professora de artesanato do Centro de Convivência, Roselene Silva Ribeiro, acha que todos deveriam fazer uso de produtos naturais. Um curso muito bom, ótimo curso. Aprendi muita coisa sobre medicamentos. A professora, maravilhosa, ensinou muitos remédios, tá? Para dor de estômago, para dor deslocalizada, para verme, confecção de shampoo, sabonete. Então, um curso maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia fazer o uso dessa medicação natural, né? Sem química, tudo natural. Maravilhoso curso, muito bom mesmo. A funcionária pública, Patrícia Silva, disse que o uso de produtos naturais não deve substituir o tratamento alopático. Então, eu recebi o convite para participar desse curso. Me interessei muito pelo fato de que a gente trabalha usando as ervas medicinais para fazer o tratamento, fazer os remédios. E eu acho muito interessante, porque a gente usa a própria natureza para se tratar. E por ser natural, isso faz com que nós possamos ter uma melhora até um pouco mais rápida, né? Não dispensando os remédios alopáticos da farmácia, que muitas vezes já tomam, né? Porque já tem uma doença pré-estabelecida. Mas esses remédios complementam o tratamento de quem já tem doença e também ajudam a gente a prevenir, né? Tem muitos medicamentos que a gente aprendeu como prevenção de doenças. Assim como a gente aprendeu a fazer o comprimido de vermes para fazer uma desparasitação, que hoje também é muito importante. A gente, né? Charopes e alguns cosméticos naturais, sabonete, shampoo, que também a gente hoje procura ser o mais natural possível, né? Para poder até desintoxicar o nosso próprio corpo. A artesã Carla Pedrosa afirmou ser difícil encontrar curso dessa natureza. Eu já venho buscando, porque eu gosto muito de ervas medicinais, de estar trabalhando com isso, alimentação orgânica, suplementação. E esse curso trouxe para mim muita informação. Uma noção não só básica do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E eu queria agradecer muito aos organizadores, a professora, o Senar, a Adélia também, né? E é isso. Gratidão. Parabéns à diretora Adélia Genka, do Centro de Convivência, por mais esta realização em benefício da comunidade campograndense.